Paulo, olha isso, mãe. Como que a vaquinha faz? E o Au Au? Como que o Au Au faz? Au, au! Como que o cachorrinho faz? Mamãe, mamãe. É? Au, au! É? E isso aí, o que que é? Chapato. Fala, chapato. Papai. É, um safado. Fala, vovó. Vovó. Vovó, fala, Anthony. Fala, Anthony. Cadê o Anthony? Hã? Agora fala assim, titia. Fala, titia. Fala. Não, o Anthony, né? Olha aqui pra mamãe. Agora fala, titia. Fala, titia. Ah, não, não, não. Mais. Mais? Mais o que? Mais. Fala, meia. 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 Ok. Agora fala, bye, bye. Manda beijo. Não, olha aqui pra mamãe e manda beijo. Olha pra mamãe, Paulo. Olha aqui pra mamãe. Não, olha aqui pra mamãe. Não, olha aqui. Ch Duty. Level. Okay. Até a próxima.